E para você, amigo que nos acompanha pelo canal da TV Churrasco no YouTube, a receita e a sugestão de hoje é um contra filé na chapa! Ele pode ser utilizado como um tiragosto, né? Ou acompanhado de uma salada, de um arroz, a ideia é muito bacana! E se você gostou da sugestão, já dê um joinha para a receita! Se você já se inscreveu, vamos curtir! Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e principalmente compartilhe com os seus amigos! Valeu, vamos lá! Contra filé, azeite, manteiga e sal a gosto! Gente, facinho, facinho, hein? Qual que vai ser a sugestão? Olha, eu vou untar a chapa com manteiga, tá? Mas para que não queime a manteiga, eu vou colocar um fiozinho de azeite, ó! Tá? A sugestão é essa! Vou passar aqui, ó, tá? Bom, eu estou utilizando, gente, uma chapa de ferro fundido, tá? Bom, vou pôr um pouco de sal... E a ideia é a seguinte... Eu vou selar, né, amigo de casa! Eu normalmente trabalharia com uma faca maior, tá? Mas para que as imagens possam ficar melhor para o amigo de casa ver, tá? Em função do tamanho reduzido da área de trabalho, eu vou trabalhar com uma faca menor, tá? Aí é a critério do amigo de casa! Olha, dá uma olhadinha, que ela na hora que selou, olha, ela já deu uma... ó, tá vendo? Uns 3, 4 milímetros aqui, ela já deu uma... a primeira... a primeira selada, né? Então, essa é a sugestão... você poderia também estar fazendo esse processo, se você tiver uma frigideira com um fundo um pouquinho mais espesso... Porque a frigideira convencional, ela acaba não dando essa... esse resultado que você precisaria, né? Olha, então selamos... tá feito? Sugestão... eu fazendo normal, tá? O que que eu vou fazer aqui, olha... eu vou... eu vou abrir aqui nessa posição aqui, ó... tá feito? Tá, ó... feito amigo de casa, tá... ó... olha só a ideia, tá... aqui eu já viro para poder estar fazendo... olha... tá... e o mesmo procedimento eu vou utilizar do lado de cá, gente! Procurei tirar toda a gordura do contra-filé, né? Olha, gente, dá uma olhadinha, como ela já vai... ela vai selando, né? Tá? Vamos começar daqui para cá, ao contrário, né? Ó... Ó... eu poderia... esse daqui, eu fazer nessa... nesse... nessa situação, tá? Olha, tá feito? Esse daqui, eu vou servir de uma forma diferenciada, tá? Eu vou fazer iscas menores, tá? Ó... tá feito? Olha, eu vou colocar inteiro, tá? Ó... ficou mais próximo aqui... Se você quiser que fique um pouco mais grelhado, logicamente, depende sempre dos convidados... a ideia é você servir dessa forma... Agora, você que... que às vezes frequenta alguma... alguma picanharia, né? Alguma... alguma casa especializada em picanha... Se você pedir para conhecer a cozinha, o processo... o procedimento e o processo que eles utilizam... é semelhante ao que nós apresentamos para vocês, só que com chapa de um metro e vinte, dois metros de comprimento, né? Mas o conceito é esse... a forma de apresentar... olha que prato legal com um aperitivo simples, né? Você poderia estar fazendo uma isca, talvez, menor, né? Super saborosa! Tchau, 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 tchau!